Eu tô pensando em ser feliz Que minha mãe quer uma nora Encontraram a tu logo, te confesso O nome de sol, o homem que ela adora Talvez te enxaraguá Sonho em vídeo, promenal, rap Por Santa Catarina Ou talvez um rio do sul, optimal E lá eu sei que é linda essa menina Talvez te enxaraguá Sonho em vídeo, promenal, rap Por Santa Catarina Ou talvez um rio do sul, optimal E lá eu sei que é linda essa menina Mate, mate, mate Que minha mãe quer uma nora Que minha mãe quer uma nora Eu tô pensando em ser feliz 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 Vem, vem cá Vem, vem cá Vem, vem cá Vem, vem, vem cá Vem, vem, vem cá Vem, vem, vem cá Vem, vem, vem cá Eu tô pensando em ser feliz 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 É festa de pião Tem cerveja Viola, rasta pé Tá bonita, gostoso Nunca vi tanta mulher Tá bonita, gostoso Nunca vi tanta mulher Pode ser de passar no rolo E me mandar embora Eu vou continuar dançando Do lado de fora Pode passar o rolo E me mandar embora Eu vou continuar dançando Eu vou continuar dançando Do lado de fora É caboto Aqui nesse bailão Já rodei Uma festa de pião Tem cerveja Viola, rasta pé Tá bonita, gostoso Nunca vi tanta mulher Tá bonita, gostoso Nunca vi tanta mulher Pode passar o rolo E me mandar embora Eu vou continuar dançando Do lado de fora Pode passar o rolo E me mandar embora Eu vou continuar dançando Do lado de fora Seguimos a ver E é cachadito Para que siga bailando En esta noche Noche de sábado Que recién estamos comenzando Yo bendigo El grupo musical Los Johnny Al rato nomás Ya se viene de tu amigo Procedo Enio Así que... Para que lo bailes Tira sem batón Quisera me beijar Ojo Ale San Vicente, dale Otra vez a paz e me dame Arriba Cheguei en casa Com lábios vermelhos A minha mãe pensou Que eu virei A minha mãe pensou Que eu virei Tira sem batón Quisera me beijar Da outra vez a paz e me damei Eu cheguei em casa Com lábios vermelhos A minha mãe pensou Que eu virei Por isso tira sem batón Quisera me beijar Da outra vez a paz e me damei Quando cheguei em casa Com lábios vermelhos A minha mãe pensou Que eu virei Mas eu sou válido Você sabe como eu sou Comigo não tem pressura Tem jogado interior Nenhum problema Que eu vou te beijar agora Esse teu batón Só sai depois de 24 horas E se eu tira esse batón Quisera me beijar Da outra vez a paz e me damei Quando cheguei em casa Com lábios vermelhos A minha mãe pensou Que eu virei Vamos a ver que siga bailando E se a casa caí E se a que caia O dia eu vou amanhã se na ganda E se a casa caí E se a que caia Hoje eu vou amanhã se na ganda E se a casa caia Eu olho tudo pra dar tudo o que ela quer Mas ela nunca dá valor ao que eu faço A bruna e luxo jovem a cara dei pra ela Fogi de mim quando eu quero um abraço Fazendo amor ela não quer nem saber Mas não aguento essa falta de carinho Hoje eu quero uma mulher pra me amar O dia eu vou amanhã se na ganda E se a casa caí E se a que caia Hoje eu vou amanhã se na ganda E se a casa caí E se a que caia Hoje eu vou amanhã se na ganda Hoje eu vou amanhã se na ganda Hoje eu vou amanhã se na ganda E se a casa caí Deixa que caia Deixa que caia Hoje eu vou amanhã se na ganda E se a casa caí E tem muitas que me adoram E essa noite eu não vou ficar sozinho Volto pra casa quando clarear o dia E no instante que ela me perguntar A verdade eu vou contar que eu dormi na putaria E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gantaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gantaia E assim se vai lá San Vicente, claro que sim E assim se vai lá San Vicente, claro que sim Oh, oh, oh Ese aplauso bien fuerte para ustedes que han bailado Ese aplauso bien fuerte para ustedes Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video